O que aconteceu nesse episódio específico do Hospital do Exército? É um episódio muito recente, muito grave. É no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, em setembro, a Comissão Nacional da Verdade, acompanhada de membros da Comissão da Verdade do Rio e de outras pessoas, fez uma visita ao Hospital Central do Exército, que está localizado no Rio de Janeiro. Por que razão? Porque havia denúncia de que pessoas foram detidas lá e, eventualmente, torturadas. E há um caso, o caso do engenheiro Raul Amaro, que há evidências muito sólidas de que ele foi torturado dentro do hospital. Portanto, nós queríamos o prontuário médico dele. Fomos ao hospital, fizemos a visita, não conseguimos localizar documentos. O diretor-geral do hospital disse que não tinha disponíveis documentos que não aqueles que estavam lá nos arquivos, que eram mais recentes, e que essa documentação não existiria mais e que ele não saberia onde estaria. E posteriormente? Posteriormente, graças a uma denúncia anônima, o Ministério Público Federal fez uma dirigência na última sexta-feira, dia 14 de novembro, no hospital. E não só descobriu em salas que não eram aquelas em que deveriam estar os prontuários, prontuários médicos de anos referentes à ditadura, como outros documentos que deveriam estar no Instituto Médico Legal do hospital. E mais, uma pasta, um dossiê dos membros da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade, com fotografias, demonstrando que, previamente à nossa visita, como eles já tinham a lista das pessoas que iriam, eles fizeram uma investigação daquelas pessoas. É um fato muito grave, de duas uma. Ou essa ocultação de documentos obedeceu a ordens superiores, o que eu realmente não creio. Ou houve quebra de hierarquia. Se o Ministério da Defesa e o comandante do Exército, diante desse quadro muito grave, não tomar alguma providência, isto será visto, mais do que como inação, como cumplicidade.